Quarto de hotel A gente não dormiu Esperando amanhecer Eu tava em paz Nenhum de nós sentiu Quando o céu caiu Você fingiu que era a TV Éramos nós Talvez se afastar um pouco Sem perder de vista Parecesse o certo A gente era só muito novo Você foi muito longe Pra perder o tédio E você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu Sem motivo algum Mais um dia comum Minha mão em mim lembrar você E dói lembrar Você se mande em mim Num canto de uma festa ruim Te apertava sem saber Saber que ia escapar Talvez se afastar um pouco Sem perder de vista Parecesse o certo A gente era só muito novo A gente era só muito novo Você foi muito longe Pra perder o tédio Você se afastar um pouco E você me perdeu 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 Você me perdeu